Galera que curte o canal, sejam todos bem-vindos. Já deixa o like aí pra fortalecer o nosso conteúdo, beleza? Já vai comentando também. E queria dar um aviso importante pra vocês aí. As lives aí de Uber estão suspensas pela baixa audiência. Por enquanto estão suspensas, vamos pensar em novo conteúdo. Café com Coca continua, conteúdo dos raiz, caminhando nas ruas, conversando e mostrando as coisas do Japão. Já que estou com pouco tempo agora por causa da Uber, mas vou dar um jeito de auxiliar o tempo pra poder trazer conteúdo pra vocês aí. Os vídeos continuam todo vapor. Vamos considerando a nossa audiência aos poucos. Abraço a todos os amigos aí que sentiram a nossa falta aí das lives. Por enquanto assim, se algum dia fazer alguma de Uber só pra se contrair, beleza. A gente anuncia antes e a galera tá aí, mas a prioridade agora é trazer conteúdo raiz do jeito que a gente fazia antes. Esse aí é um aviso. Os vídeos continuam de mercado, de curiosidades. Enfim, vamos reformular o canal pra trazer mais novidades pra vocês. Beleza? É isso aí, um recado rápido pra vocês que curtem o canal do Curit Coga. Cinco anos no ar já. Mais de cinco anos, cinco anos e meio no ar já. E vamos dar em frente aos quase 2.200 inscritos aí que a gente ganhou nos últimos tempos, beleza. Deixa o gozo aí, esperando a Sofia sair da escola. Já tá pra sair já, já vou esperá-lo. É mais importante, os comentários, comentem o que vocês querem ver, alguma coisa, alguma sugestão que a gente está lendo todos os comentários. E mais importante, continuem engajando o canal que a gente faz vídeos totalmente diferentes do que vocês estão acostumados a ver. Vamos aí botar em prática aí, em breve. É isso aí, gente. Deu dar um like aí, recado rápido pra vocês aí. Se você gostou desse formato de vídeo, comente conosco, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui, valeu. Tchau.